Olá, amigos! Eu sou o Lucas! E hoje vamos continuar a nossa aventura no Super Mario Bros. Wonder! Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Vamos! Olha lá, aí não tem mais nada pra fazer, né? É, não tem nenhuma passagem, tem que ter aqueles pontinhos ali de cima pra ter passagem. Ah, então vamos voltar. Eu acho que tem que entrar pelos outros mundos aqui pra fazer. Acho que você tem razão. E agora? Agora desce... Esse já foi... Esse aqui é o quê? Já foi, esse já foi e agora é pra cá, né? Isso. É lá aqui, esse aqui agora. É isso mesmo. Altos e baixos com a plataforma estofada. Qual que você vai usar? Deixa eu ver... Esse aqui eu acho, né? De pular, né? Quer tentar esse aqui? Que é diferente? Não, acho que é aquele ali, aquele ali. Aquele do outro é meio ruim, né? Ele não para de pular nunca. Eita! Ó, pra ter algum peso em cima do reabaco. Será que quando não tem ela, ó, quando não tem ela vai pra cima. Mas peraí, aquele cano ali não dá pra entrar não? Geralmente... Não, acho que assim de lado no ar não dá. Espera aí de lado. Eita! O que que acontece se ela for até embaixo? Sone? Sone! Ih! A volta, a volta. E agora? Vamos colocar ele. Ah, tá. Pegar a tartaruga. Ah! Aí espera. Ah, é muito lento. Não. E ali? Onde você pula ali? Eu acho que tem que pular uma tartaruga. Eu acho que não é mais uma tartaruga. Será que as luras só sob isso? Não, tem que esperar. Não, só sob isso. Ah, então acho que... Pular. Acho que tinha que pular uma tartaruga. É, tinha que ter sido uma tartaruga. Não, é por causa do que der a cabeça ali. Não, é por causa do que der a cabeça ali. Se eu conseguir acertar um casco que tá andando, dá também. Esse bicho voltou, então esse aqui também volta. Ai! Não vai. Não dá, tem que voltar aqui. Aí. Não, vou morrer. Se eu pulo mais alto, ele vai muito rápido. O que? Ah, tá aqui não. Aí! Ah, só isso? Esse trabalho todo? Sabia que ia ter alguma coisa aqui. Ué, vai levar pra aquele lugar? Não, acho que aqui é só essas fazezinhas. Ih, a nuvem some. Três. Dois. Um. Ó, elefante! Ih, o elefante vai ter que cair mais rápido. Vai sumir, vai sumir! É a porta da plantinha! Eita! Ih! Tô de novo! Eu acho que é pra fazer isso, ó. Ah, não. Achei que ia... Achei que ia... Eita! Ih, tem que vir aqui. Vem aí. Vem aí. Vem isso aí. Ah, quem é isso? Exato. Vem isso aí. Tô lento! Tem água! Aí, ó. Pronto! Abusou de água. Checkpoint! Esses caras de cabelo. Eu me levantei. É tipo uma bumba só aqui. É, bumba de cabelo. Ó, água! Aqui, ó. Essas aqui que tem que pegar, ó. Que de pedra. Ih! É que eu acho que se eu fizesse isso aqui, ia ter alguma coisa ali. Não. Achei que ia... Não! Se elas estão saindo, você tinha que entrar. É. Tem alguma coisa ali. Ih! Tinha que ir pro lado. Essa eu não ver o quê? Ah, essa é mais rápida. Se você que tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós. É isso aí. Pronto. Ih, agora. Ih, tá calma. Ih! Já era. Não! Ih, agora tá tudo bem. O que é que isso aqui tinha aberto? Água, né? Acho que era. Cuidado! Ah, agora pegou ele já, hein, por favor. Ih! 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 Caramba! Vocêim. O que você vai fazer? Nossa, tem que esperar. Aí vai voltar e eu pulo... Aí eu pulo! Aeee! Se não tivesse o pulo mais alto eu não conseguia! Ih, faltou uma semente, a gente só pegou uma! Perdemos uma, mas tudo bem! Eita, que isso, ó! É o... como é que é o nome dele? Eu nunca sei o nome dele! É... eu sabia! Koboki? Kanoki? Não, é... não é aura agora! Que isso é um por... Uuuuuh! É uma nave do Bowser, é um navio do Bowser! Eu acho que é um boys extra! Ó! Ih, olha! Aeronave de combate da Cordilheira Pompolo! Difficuldade 3! Nossa, olha que legal! Ó! Está pequeno dele! Vou pegar o elefante aqui já! É a fazenda! É a fazenda! A fazenda! Tem que ir junto! Que bicho é esse? O que ele faz? Ih, tem que pôr na caixa! Ponto de fogo, eu quero! O que a ponto de fogo faz? É uma bomba! Parece uma pilha! É uma bomba! 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 Ainda pega a moeda pra você! Pega? Ela joga pra... bate os fogos na... Eu ia atirar aí ó! Eu ia atirar aqui ó! Eu ia atirar aqui ó! Eu ia atirar aqui ó! 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 Ó lá ó! É ó! Que bom! Ah! Então deve ser esse o objetivo da paz! Calma! E agora? Como é que vai lá em cima? Boa! Aê! Que lugar é esse? Esperar! Eu falo minha filha! Vai! Isso! Isso! A bomba passa hein! É ó! Ela passa pela parede! Ó! Ele quebra! Você viu? Ele quebra aquela mureta grande! Isso é bom! Ele quebra isso aqui ó! Essa mureta aqui! Você pode pegar? Você vai ter que pegar pra botar ali em cima! É! Mas não! Agora! Ah! Tem que pegar quando você... Ah! Você pode ficar segurando! Eu perdi a flor de fogo! E agora? Talvez pular na cabeça deles também! Ah! Eu acho que é! Acho que é! Não! Não tem isso aí! Aí! A flor de fogo! Ful só também! Nossa! Ali a flor! Tem que ir rápido! Mas! Mas! Não! Mas! Como é que eu chego ali? Ah! Caiu! Chegando ficar ali em cima! Eu ia ter que pular! Que isso pai! Ih! Tem uma mira! Olha ali! Tá o balde lá atrás! Isso! Aí ele quebra! É! Vai! Vou outro aqui agora! Ai! Eu quero você! Ih! Caramba! Agora ferrou! Não! Olha! Quebra o canhão também! Boa! Você viu! Quando ele empurra! Quando ele empurra! Ih! Faz pular! Ali! Pula aqui! Eu quero que eu tire aqui! Tire aqui! Tire aqui! Ele quer tirar pra pegar a serenite! Obrigado! Ih! Vai ficar preto! Não! Dá pra sair por aqui! Ah! 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 Agora tá ventando! Faltou uma moeda pra chegar uma vida! Uma moeda só! Checkpoint! Três de uma moeda! Três de uma moeda! Aí! Ué! Me dá! Nossa! Dá pra ativar a bomba! Dá! Tire dentro! Oi! Cuidado! Nossa! Que barco gigante! Realmente! Esse barco é bem gigante! Ó! Será que tem alguma coisa pra lá? Uma fábrica de bomba! Tem que parar a fábrica! Tem que entrar o botão ali ó! Só que esse negócio me esmagam ó! Tem que tomar cuidado! Agora! Pula! Pula! Tá fácil! É! Achei que ia ser mais difícil! Ih! Vou explodir! Tá entrou tudo na máquina! Quebrou! Tá caindo! A flor! A flor levou a gente! Acabou! É! Achei que ia ter algum boys! O Bowser Júlio! Achei que ia ter mais coisa! Tá bem! Afundou! Conseguimos! Isso foi a coisa mais assustadora que eu já vi! Preciso confessar que tenho medo de altura! Mas aquilo me lembrou de uma coisa! Ouvi dizer que existe uma insígnia que nos ajuda a sobrever as quedas! E pode ser adquirida nessa montanha! Para trocar de insígnia! Para trocar de insígnia! Ou dar uma olhadinha nas que estão disponíveis! Basta apertar! Então ó! Tem uma... Mas sobrever as quedas! Não tem dano de queda! É sério! Ih ó! Sem medo de cair! Vamos ver se é que vende isso! Deve ser aí! Ó! Com a insígnia! Assalto recuperador! Você pode cair sem medo! Como pode ver! A loja do Poplin vende-se de tudo! Ao cair de penhascos! No magma! Ou em pântanos venenosos! Você saltará para fora deles! Uma vez! É! Aqueles pântanos que tem! Tem aquelas fases que sobem! É isso! Vamos comprar! É! Vamos comprar! Mas eu não acho muito útil! E sempre eu compro 2 vidros aqui! Sempre compro 5 vidros! Acho bom! E a semente! E uma placa! E uma placa! Ó! Mas tá acabando dinheiro ali! Não! Tem bastante! No máximo deve ser 999! Tô! Deve ser nadando! É demais! Não! Não quero experimentar uma insígnia! Vamos fazer essas duas fases aí! Ó! Essa aqui tem dificuldade menor! Tá! Passeio na plataforma modular! Vamo lá! Que isso! Que isso! Que isso! Choque! Elefante eu quero! Ah! Aqui eu ganho plataforma extra! É! Elas vão sumindo! Tem que pegar as extras! Legal! Achei bem legal o conceito lá atrás! Ih! Preparar! Apontar! Como assim? Fogo! Aí! Ah! Nossa! Legal! Tá acabando! Tá acabando! Pega mais! Pega mais! Sobe! Pega mais aqui! E aí! Não! Que ele é azul ali! Que ele é azul ali! Eita! Aqui tem bastante! Tem que pular 3x dados! E agora! A tromba! Ah! A tromba também pega o negócio! Ó! Abaixa! Boa! Boa! Abaixa! Boa! Abaixa! E agora? Eu quero ver aqui! Olha ele bater na tromba! Muito engraçado! Tchacom! Ih! Voltou! Não! Elefante! Aí! E aí! Agora são umas plataformas maiores! Mas elas vão sumir também! Porque elas vão sumir rápido! Ali! Ah! É a moeda! Tem que pegar! E aquelas 10 ali? Tem que acertar certinho! Boa! Ih! Essa aqui foi pra pegar! Tem que pular! Tem que ficar de olho! Ah! Tem que ficar de olho! Que eles jogarem essa! Oiê! One up! Ó! Jogaram! 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 Cadê? Aí! Ah! Tem que correr! Tem que pular rápido! Poxa! Jogaram! O negócio já tá piscando! Pula! Pula! Por isso que tem que ser o poder! Vamos botar aqui agora! Botar o poder salto! Se caísse eu voltava ali! Acho que sim! Ah! Roubaram! Não! Acho que já corre! Ih! Mas ficou bom bem baixo agora! Ficou bom muito baixo! Ficou bom! Porque agora eu vou fazer! Abaixo! Aqui! Ah tá! Não! Não! Aí vazou! Mas é uma vez só! É uma vez só! Não! Mas eu acho que eu vou tirar porque não vale a pena! Não vale! Ali eu ia bater de cabeça embaixo! É! Não ia adiantar nada! Não! Não! Eu achei que ia dar tempo! Tá! Agora eu vou presenciar aqui! Mas eu vou acabar! Ei! E agora? Ih! Agora não vai dar! E agora? Não vai dar! Não! Nossa! Ih! Caramba! Agora já era! Acho que não! Sim! Não teve isso aqui! Ah! Não lembro não! Ah! Você pegou a flor! Não foi? Foi! Mas por que não teve flor? É! E agora? Não! Acho que é porque a gente já pegou a semente! Mas ficou como se tivesse pego! Ah! Tá! Verdade! Você pegou e morreu! Não! É agora! É agora a semente! Não é? Deve ser! Não! Isso aqui a gente não teve! Ué! Vai entender a escadinha! Não tem! Ah! Ah! Pula um pássaro! Aqui a escadinha! Não! Não! Sim! Ah! Meu Deus do céu, Lucas! Ué! É! É a flor! Ué! Ele encontrou ali! Ué! E não deu outra oportunidade! É! Não apareceu de novo a flor! Não! Não entendi! Ó! Vamos lá! Saltos calculados! Esse é pra mim que sou bom de matelática! Vou mudar! Vou mudar! Vou com o chapéu! Ih! Caralho! Chapéu! Acho que vai mais mudar o chapéu! Ah! Tá! Entendi! Agora! Seu pé de novo some? Ah! É no zero some! Entendi! Isso aqui era pra aprender! Aí volta! Aí volta! Volta! Tá! Ó! Bicho caindo! Ó! É! Como é que é? Plant versus Zombies! Ó! Plant versus Zombies! Isso aí! Isso aí! É aquele... É a plantinha principal que tinha! E agora! É pular e correr! Boa! Chapéu! Não! Não! Chapéu! Ué! Eu criei uma semente! Ah! Ih! Tem que calcular! Calma! Ah! Mas ele volta! Se eu sair da plataforma ele volta! Aqui eu só posso mais um! Ah! O bicho tá tirando todos os meus saltos! Ih! Tem que pular lá em cima! Ué! Ah! Ali é pro bicho vim! Eu acho que é pro bicho não bater aqui! É! Ih! Calma! Vou esperar a resetar! Aí! Agora vamos! Agora tem que pular aí pra cair! Aqui ó! Ih! Ficou por cima! Fui! Ih! Será que tem 10? Que anda! É! Uma volta também! Só pra ficar parada aqui! Eu vou pegar todas as maiadas! Mas deve tomar de 10 depois. Não deve? Talvez. Vou esperar aqui pra ver. Ih! Agora ele vai pra lá. É, agora ele vai pra lá. Checkpoint! Vai pegar a estrela. Calma, pega um bolho ou estrela? Estrela. Estrela, tenho certeza. Não sei se estrela vai adiantar muito. Eu vou pegar a bolha porque eu tenho que ir com calma. Ah, errei. Pegou uma bolha de elefante. É. É porque a estrela eu tenho que ir pro meio com calma. É verdade. Estrela não dá pra nada ninguém. Sai! Ali, azul. Eu esqueci. Não posso deixar caia aqui. Caramba, e agora? Como é que vai fazer isso? É. Como é que eu vou fazer isso? Cuidado aí! Hã? Ele vai passar por baixo depois? Não. Será que eu precisava da bolha? Vou tentar pegar. Como? Ah, talvez com aquele salto maluco. Ah, é. Preso no poder do salto. Verdade, é isso mesmo. Tem que pegar o poder do salto. Tem que usar. Ah, meu Deus. Tem que ser ele. Não, mas eu vou cair depois. Ah, não. Deve ter... Deve ter alguma coisa depois de você pegar ele. O que será que vem aí? Não. Ai, ó. Esse meio... Eita que tá bom. Não. Será que dá pra eu botar o juiz na bolha? Ixi, ixi. Esse aqui, ó. Não, porque ele tem espinhos. Ele vai cair. Reseta, reseta, moço. Não. Não. Ixi. Tá, tem que ir lá. Calma, calma. Não, não dá. Não tem calma. Não vai, não vai. Não, eu vou botar a bolha. Vou esperar algo. É, acho que tem que ter velocidade. Acho que tem que ter velocidade. Será que eu tenho que botar o cano pra cima? Como? Eu entrar no cano ali, não sei. Acontece alguma coisa. O que será que vem aí? Estranho. Olha, estrela. Ah, estrela é pra matar os bichos que ele joga. Ah, estrela. Ah, estrela. Ah, aqui vem estrela agora, então. Não. Pulou uma vez. Recomendada. Ah, é blog invisível que tem ali embaixo, então. O que será que vem aí? Tá falando que é o recomendado? Então eu acho que sim, né? Embaixo daí te dá fogo pra pegar. Não? Talvez. Tá falando recomendada? Aí explica assim, como é que precisa pular ali, só se... Oh! Toma a nuvem. Não tinha feito sonho aqui, não tinha pra ver nada. Olha, ele não tem. É. Pule em cima aqui. Aqui, oh! Noooossa! Pô, o olho. Não! Pega a estrela! Pega a estrela! E aí? Aí eu continuo caindo. Aí, mata ele. Ui! Estrela! Não! Cuidado! Agora cuidado. Agora pega a semente! Não! Não! A semente! Não! A semente! Não! 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 Mas agora vai sair! Ah! Eu queria continuar pegando ele. É! De aqui! Ele voltou! Mas eu já tinha... Tinha derrotado! Obrigado! Bem mais fácil! Pega ele tudo! É! Dá pra até pegar aqui já! Por causa disso deve ser o recomendado! Eu quero falar... Não! Vai sumir! Pera aí! E agora? Ah! Pega ele! Pega ele! Não! Ah! Vamos lá aí! Agora! Eu venho pegar o elefante aqui! O fogo ficou guardado! Não ligo! Ui! É! Entra aqui! Entra aqui! Não dá! Boa! Eu quero você! Tá de elefante? É! Não dá! Ah! Por isso que é recomendado! O que é que? Que a semente é oculta! Ih! Ah! Achei que a semente tava atirando! Ah! Isso é um surdo! Tchau! Não! Ó! Tem um bloco do mar aqui embaixo! Tem que pegar! Você viu? Aham! Ó! É! Tá! É! Tem que pegar! É! É! Coisa nova Isso foi incrível A nave não deu nem para o cheiro Se você chegou até aqui Aponte que pode dar conta daquele sujeito Malvado sem problemas O topo da montanha Está logo ali Estou torcendo por vocês E quando for seguro chegar ao topo Vamos comemorar juntos Vamos lá Passa tempo Circuito acelerado Dia de corrida Vamos botar alguma coisa boa Esse aqui de pular Eu acho que vai ajudar Nossa senhora Eu quero pegar tudo Além de pegar Os outros Entendeu? Eu quero pegar esses aqui Pelo menos isso Peguei o que eu queria Que era todos os rostinhos Ah, facinho Tá, então vamos deixar o castelo ali Para o próximo gameplay Isso aí Então é isso pessoal O resultado desse gameplay De Super Mario Bros. Wonder Querem ver mais? Então comente aqui embaixo Comente também dicas Para a gente jogar cada vez melhor E para ver todos os vídeos Que já fizemos desse jogo Aperte aqui em cima E para ver outros vídeos super heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça De se inscrever no canal Apertar o sininho Se já for inscrito Deixar aquele like Muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo Para seus amigos Boa diversão E tchau Tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos Para assistir Agora também funciona No tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela E assista E aí